A música é considerada por vários especialistas como um elemento fundamental aí no desenvolvimento humano. E na infância também, viu? Ela ajuda no raciocínio, na concentração e até mesmo na capacidade de expressar sentimentos. Olha só! Com a música, eles aprendem brincando. Incentivar a capacidade sensorial das crianças através de estímulos como a música nos primeiros anos de vida é fundamental para o seu desenvolvimento. Auxiliando na fala, na capacidade de expressão e até mesmo na coordenação motora. O Márcio é professor de música há mais de 15 anos e reforça a importância das experiências musicais para os pequenos. O estímulo na vida de uma criança, a criança de berçário, é fundamental para o seu desenvolvimento. Já se entende então que a música faz parte desse desenvolvimento. Com estímulos sonoros, estímulos de percepção, de contato, ritmos. Porque a criança já tem essa percepção desde o ventre da sua mamãe. Então se estende a sua vida fora da barriguinha. E esse gosto musical, esse prazer já é colocado para eles apresentado, estimulado para um melhor desenvolvimento. Com o pai músico, o Antônio começou a ter o primeiro contato com instrumentos desde muito cedo. Ainda em casa, hoje aos 13 anos, é apaixonado por bateria. E já integra a banda da escola. Eu sempre cresci tendo esse incentivo, tanto de tocar bateria, como no gosto musical. E também ele me ajudou muito a aprender o que eu sei na bateria até hoje. Além dele, muitos outros talentos por aqui começaram a desenvolver as habilidades com instrumentos ainda na infância. O Davi toca clarinete, mas também já tocou violino e piano. E tem apenas 12 anos. Já o Guilherme, de 11, é cantor e multi-instrumentista. Eu toco kulele, piano, guitarra, violão, bateria. Eu entrei na orquestra da Marinha, que tem um projeto, né? Aí eu sempre quis tocar saxofone, mas eu ia tocar o saxofone. Mas como eles dão instrumento para a pessoa nessa orquestra, não tinha um saxofone disposto lá. Então, eu acabei optando pelo clarinete, que não é tão diferente e o som é bastante igual. Ele tem bem essa puxada mais para o jazz e para o clássico. A banda que está retomando as atividades após a pandemia conta com seis integrantes. Jovens que desde cedo encontraram na música uma inspiração. Aprendem e compartilham todos os dias novas experiências. Está sendo muito interessante esse contato, né? Nunca tinha tocado com, além, claro, do meu pai. Aí eu estou achando muito interessante, estou gostando muito. Com a pandemia, houve uma parada, né? Como muitas coisas. E voltamos, reativamos ela. Fizemos o convite aqui para a escola, para os alunos. Fizemos que, para a banda, já tem uma forma de tocar, já conseguem tocar, já tem um desenvolvimento com instrumento. Fizemos essa chamada e estamos agora ensaiando, entrosando ela. Temos bateria, clarinete, temos uma lira de fanfarra, um instrumento que parece um xilofone. Cantores, violonistas. E tem sido muito interessante, muito prazeroso. Independente se o primeiro contato da música foi em casa ou na escola, os benefícios para o desenvolvimento deles são inúmeros. E muitos acabam sonhando em fazer da música uma futura profissão. Quando crescer, eu quero ser cantor, um cantor profissional que todos me conheçam. É o seu maior sonho? É, meu maior sonho. Meu sonho é ser astronauta. E eu posso, um dos meus projetos é entrar na aeronáutica como músico. Porque nas Forças Amarradas tem uma área de músico para, por exemplo, quando tiver passeatas, para quando tiver apresentações, o músico vai estar lá para tocar. Vem que eu me lembro da gente sentado ali, na gramada até o sol.